Boa Benfica é um clube onde a inovação está sempre no centro da sua estratégia. Temos inovado em várias áreas. Hoje, estamos aqui para conhecer um projeto transformador, que deixa o clube orgulhoso e, mais uma vez, na vanguarda da tecnologia. A transformação do estádio do Sportles Boa Benfica no primeiro estádio 5G do Portugal. Ter 5G no estádio é mais uma ótima razão para termos o quanto antes o nosso público no nosso estádio. E é algo que, acima de tudo, vai fazer com que a equipa saiba que o adepto está a seguir tudo aquilo que se passa da bancada. O jogo vai sofrer um upgrade. A proximidade que se vai conseguir a cada um dos elementos da equipa, o próprio conhecimento que se vai conseguir ter, a forma como conseguimos acompanhar aquilo que está a acontecer com mais informação, até mais de técnica sobreposta ao jogo, vai seguramente enriquecer não só a nossa experiência de jogo, mas depois a nossa experiência de café a seguir para comentar com muito mais propriedade tudo aquilo que aconteceu com informação técnica séria para podermos ter, de facto, longas e produtivas discussões sobre o futebol. E outra situação que vai ser oportuna também é que vai passar a ser tudo muito mais rápido. Ser 10 vezes mais rápido, o número 10 a mim está muito ligado e, portanto, eu gosto de dizer, 10 vezes mais rápido. 10 vezes mais rápido.